O que é a ALEXIA? Viemos passar o dia com a equipa da ALEXIA, eu gostei muito, a equipa é fantástica. Aprendemos imenso como é que funciona toda a dinâmica da equipa entre os diferentes setores. Tivemos algumas palestras e deu para perceber como é que cada departamento da empresa se une para formar a ALEXIA e o que cada setor faz. Visitámos uma obra aqui no La Roa Merla de painéis fotovoltaicos e depois percebi como é que funcionava os painéis. O que eu gostei mais foi agora esta última parte, de vir cá ver tudo o que nos tinham falado, mesmo na realidade. Aprendi imenso também sobre as energias e todas as vantagens deste tipo de energia, que é a energia solar. A equipa é fantástica, as pessoas são fantásticas, nota-se uma grande união na equipa e um bom ambiente também. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Acho que já estou pronta para trabalhar. Aprendi imenso!